Olá pessoal, bem-vindos a mais um ModoTip, aqui no Betopédia. Falo-vos o Pedro. Vou lançar aqui o jogo entre o Sporting e o Vizela, em que vejo aqui o ambas marcam com bom preço, a 2-0-7, por aquilo que tenho visto do Vizela nos últimos jogos. Creio que vai complicar aqui um pouco a vida do Sporting. Pressionou bastante alto o Marítimo. O Tulipa dá-me a ideia que parece que ganhou o Plantel. Acho que o Plantel já se mentalizou que o Tornador é mesmo Tulipa e não é nada a fazer. Tenho ali algumas ideias interessantes, algum pensamento do jogo interessante, vamos ver. Do outro lado, um Sporting que defensivamente não é fiável, e por isso ambas marcam aqui a 2-0-7. Creio que é uma boa entrada e é isso que eu vou lançar. Um grande abraço.